Pessoal, quem tá chegando agora e não baixou ainda... Alô, alô? Microfone 2 Tá baixo Não, deixa eu desliguei Alô, alô Alô? Converse pessoal depois do almoço Buenas Ah, que almoço Almoço não é livre também, que nem o software Bueno pessoal, vocês, todo mundo já Fiz o cadastro No tecnologia www.tecnologiasabertas.com.br Barra Fiz Você faz o cadastro, baixa o aplicativo Que a gente vai fazer a parte do sorteio A parte do cadastro pessoal e controle Da frequência pelo programa Então quem não te vê ainda Não Não conseguiu É É www.tecnologiasabertas.com.br Barra Fizle Hã? Pois é, a ideia nossa é usar a tecnologia aberta Usar o sistema pra fazer Hã? Aí A gente tem que criar um padrão de sorteio Qual é a outra alternativa? Pessoal Pra quem tá com o celular Defasado, desatualizado Até bom participar, né? Porque vai que ganha o celular mais novo Tentem acessar a url www.tecnologiasabertas.com.br Barra Fizle Barra Fizle novamente Como a gente só tem uma hora Eu vou passar aqui o Meu nome é Diniz, boa tarde Muito feliz de vocês estarem aqui Vou passar aqui pro nosso gerente Doralvino Sena Que é um dos grandes defensores Da sustentabilidade no Banco do Brasil Do uso de tecnologias abertas Tecnologias que aumentam a nossa independência tecnológica Que trazem pra gente Efetivamente resultados na gestão de recursos, né? Então eu vou passar aqui pra ele Pra ele poder falar sobre Os 10 anos de software vivo no Banco do Brasil Também está aqui comigo A lindíssima colega Ana Paula Barcelos Que também vai falar Do empoderamento de tecnologias Cus do Jula Que é uma pessoa que tem Notória participação Na comunidade brasileira E eu, por final, vou completar Falando algumas coisas Sobre os novos contextos da era digital Big Data Internet das coisas Cloud Grid Compute Mas assim Fiquem à vontade pra fazer perguntas E vamos ver se dá certo o sorteio Aí nessa era digital Se os celulares aí vão conseguir conectar, né? Que a gente sabe que a rede aqui não está muito boa Do FIS 16 Mas vamos fazer o possível pra Tornar uma experiência diferente Um ambiente agradável E uma participação colaborativa Que é o objetivo aqui do evento Tá bom? Obrigado a todos Então tá, obrigado pelas palavras, Diniz Então bom dia a todos Boa tarde, né? Bom dia que tem uns que não almoçaram Pessoal Antes de começar a apresentação Eu queria falar pra vocês Primeiro do orgulho pessoal De estar aqui mais uma vez falando no FIS Tendo essa participação E esse diálogo com vocês Porque a gente participa desde o início desse processo E a gente se recorda De como essas coisas convergiram em Porto Alegre O Fórum Social Mundial O FIS Toda uma nova abordagem Uma nova visão de mundo Pra que a gente construir um mundo E sabendo que um mundo novo é possível Com a nossa construção Com a nossa participação E quando a gente vai falar sobre o FIS E quando a gente vai falar sobre o software livre Tem uma questão que é fundamental pra nós E que remete à essência da discussão Das tecnologias abertas Que é o caráter da colaboração É o caráter generoso da colaboração Da participação e das trocas E é isso que move a gente Ou seja, esse sentimento de construir um mundo novo Um mundo colaborativo O que as pessoas possam trocar Trocar, aprender, conhecer E que esse conhecimento não seja privatizado Que esse conhecimento não seja restrito a um grupo E que depois seja vendido a peso de ouro Pelo contrário É essa generosa participação Essa generosa construção Que o software livre propicia pra gente Que nos move Que nos move estar aqui A fazer essa discussão E principalmente Ter a certeza e a convicção De que o software livre Avançou Vai avançar muito mais E não está mais numa discussão Num patamar que estava no passado Hoje Quando a gente vai falar do software livre No Banco do Brasil Que é o maior banco da América Latina Ou seja, uma empresa com 62 milhões de clientes E com a estrutura e a potência que o banco é A gente vê o quanto o software livre avançou O quanto a tecnologia avançou Pra termos isso É tipo um exemplo Quando eu estava falando Uma zona sobre o SERP Todo o imposto de renda Colocado em software livre Ou seja, os exemplos estão colocados aí Pra deixar bem claro E inequívocamente Pra todo mundo Que não é mais Uma experiência de fundo de quintal Não é mais uma coisa Que está discutida Apenas no ambiente acadêmico Pelo contrário É um fator agregador E gerador de emprego e renda Mas principalmente Do protagonismo Do domínio Do conhecimento Que muito Esse Brasil precisa E que nós todos Precisamos construir Então é com muito orgulho Que a gente venha aqui falar Nos 15 anos Do Do FISL E principalmente Nos 10 anos Que a gente tem Trabalhando de forma sistemática Dentro do Banco do Brasil Do software livre Com essa convicção De que a gente construiu Uma estrada A gente construiu Uma estrutura E que a gente tem O orgulho De sair de um patamar Que estava no passado Pra chegar A esse profissionalismo Que a gente desenvolve hoje O software livre Por todos nós Então pessoal A gente vai Botar um pouquinho mais de agudo aí Agudo não Desculpa, grave Tá melhor Então vamos adiante aí Eu vou dando Toque pretinho Tu vai passando a tela Por favor Tá Então aquilo que eu falei pra vocês Primeiro Quando a gente vai falar De software livre Dentro do Banco do Brasil A gente trazer O conceito do software livre Esse conceito que eu coloquei No início pra vocês Pro tamanho Pra grande ansiedade Que é o Banco do Brasil Pra gente provar De uma vez Por todas A capacidade O profissionalismo Que o software livre Tem pra ser usado Na sociedade hoje Ou seja O Banco do Brasil Os números de estudo Olha o tamanho que é Primeiro 206 anos Aliás um parênteses Né pessoal 206 anos Eu trabalho no Banco do Brasil Há 37 anos Eu entrei no Banco do Brasil Aqui em Porto Alegre Em 13 de fevereiro De 78 Trabalhando Como melhor aprendiz E até hoje Estou lá Fiz concurso E continuei Ou seja Tenho orgulho Desses meus 37 anos Fazer parte De 206 anos No Banco do Brasil Como eu disse A maior instituição Da América Latina Os números de estudo Hoje nós já passamos De 115 mil Nós estamos com 118 mil funcionários Pessoal Então essa é a empresa Que se propõe a trabalhar De forma profissional Com o software livre Nesses 10 anos Adiante A gente teve um O ponto que passa Hoje o uso Do software livre Passa por todo Esse trabalho Que tem aqui Dentro da tecnologia Do Banco do Brasil Ou seja Um ambiente Onde tem técnicos Onde tem colaboradores Onde tem empresas Trabalhando E onde faz parte Da rotina Dentro dessa estrutura Toda Nossa central de tecnologia A nossa estrutura Tecnológica Que dá apoio Para que vocês Consigam receber Eu não estou com o meu celular Aqui mas ele mostra o dele Vocês possam ter Essa interatividade Que tem hoje Com o software livre No próprio mobile No uso mobile E também No nosso maior produto Hoje Que é o O Alocard E Ou seja A gente tem um cartão Virtual Movido a software livre Toca adiante aí A gente teve o início Os primórdios Do software livre E começou Na virada do século A gente começou Realmente a fazer O trabalho Dentro do Banco do Brasil E no início Vocês podem ver Que a gente começou Com essa iniciativa Assim No início Tímida Era um trabalho Que estava começando Dentro do banco Então o espaço Tinha de ser dado Com muita segurança Mas principalmente Porque a gente Tinha que vencer O preconceito Do software livre Dentro do próprio Da empresa Então essa discussão Também se fazia Lá dentro E se fazia Essa disputa Do protagonismo Que poderia ter Uma nova tecnologia Porque quando a empresa Está acostumada A usar Só Outro tipo de software Que não seja Esse padrão Ou seja Tu cria uma desconfiança Então a gente começou De uma forma Tímida De uma forma Iniciante Principiante Incipiente Mas segura E foi dando os passos Adiante Para que a gente chegasse Em 2005 E começasse Realmente a trabalhar De forma sistemática Daí Porque daí foi O grande trabalho Que a gente fez O grande desafio A gente tem milhares De licenças Da Microsoft Tem uma cultura De Microsoft Uma cultura de software Privada Ou seja Dentro do banco E a gente tem que fazer Essa discussão Com os colegas E fazer as viradas De chave Ou seja Você imagina A gente começar De um patamar De um dia E fazer uma virada De chave Para o outro Com milhares De terminais Com os colegas O que a gente se enfrentou lá Mas se enfrentou Isso com coragem De convicção Porque a gente sabia O caminho Que nós estávamos trilhando A gente tinha confiança Nos nossos técnicos Tinha confiança Principalmente Na comunidade De software livre Porque a gente sabia Que ia encontrar Ali o apoio suficiente Para a gente conseguir Avançar dentro do banco Constituir Essa estrutura Dentro do banco E avançando Dessa forma Com números gigantescos É o maior case De transformação O pai vai chegar Inclusive Em outros Estou a tocar adiante Aqui Para que vocês possam Ver Avançando Até que A gente tinha confiança A gente tinha convicção Os passos foram dados E aí chegou Aquele patamar Que a gente tinha que assumir Público e notoriamente E de forma inequívoca Para toda a sociedade Principalmente Para o governo brasileiro E a sociedade brasileira Que são nossos donos A posição Que foi em 2008 Aqui No Fisne Que a gente assinou A adesão Ao protocolo Brasília Ou seja Para que todos Os nossos trabalhos Entendeu Que era um protocolo Construído na época Era um sonho Uma esperança E a gente assinou Dentro aqui Para que a gente fazesse Esse trabalho Com todos Inclusive foi discutido Muito na abertura Ontem Essa questão Ou seja Para que a gente tivesse Os protocolos A transmissão E a geração De documentos Dentro do Banco do Brasil Todas as empresas públicas Da administração Direta ou indireta Estivesse nesse patamar A gente olha Hoje para o passado E vê que Depois de sete anos A gente conseguiu Construir nesse patamar E de certa forma A gente vê até Um retrocesso Precisamos avaliar Muito bem esse momento Avaliar muito bem isso Para ver Que tipo de construção A gente pode fazer A partir de agora Passando esses sete anos Quais foram os erros Que nós cometemos Coletivamente Para que a gente possa Superar esses erros E voltar a colocar Esse patamar De discussão Em nível de Banco do Brasil Mas principalmente Em nível de governo brasileiro Porque a gente vê Hoje em dia É uma disputa Política E uma disputa Principalmente ideológica Em cima disso E esse protagonismo A gente tem que retomar Eu acho Não Eu tenho certeza Que hoje Nesse Fís Quando a gente faz A discussão O Fís 16 15 anos depois E junto com a discussão Própria do Banco do Brasil A gente tem que fazer Uma imensa inflexão Em todas as palestras De como a gente retoma Esse caminho E como a gente retoma Essa discussão E essa disputa ideológica Dentro do Banco Dentro da sociedade Mas principalmente Dentro do governo brasileiro E voltando a trilhar O caminho Que eu acho Que a gente Não se está trilhando Corretamente hoje Voltando a vaca fria Pessoal A gente se tornou Membro então Da ODF Ou seja Participando disso E a gente teve Um case também Muito difícil Eu falei pra vocês Aquela transformação Em 2005 Ou seja Passar De milhares De terminais Nosso Com uma cultura De Microsoft Uma cultura Não de software livre Dentro do banco E aí a gente teve Um desafio 2010 Com a gente Incorporou a nossa caixa A gente comprou A nossa caixa Que é um dos maiores bancos Lá de São Paulo Foi uma grande iniciativa Do Banco do Brasil Na contramão De outros processos Que teve no passado Quando se privatizava Empresas estatais Se vendiam patrimônio público A preço de banana Não O Banco do Brasil Uma empresa pública Adquiriu a nossa caixa Outra empresa pública Do estado de São Paulo E lá a gente passou Eles já Na condição De software livre Pra gente Foi uma absorção De uma corporação Que tem um viés Muito importante Ou seja Um viés de continuar Com um patrimônio público A nossa caixa E ao mesmo tempo Tendo esse caráter Da colaboração Generoso Da colaboração Do software livre Adiante Ah, essa parte aqui É aquilo que eu briguei Com o Rundo O Rundo de Nisa Esse Rundo de Nisa Bota um É uma porrada Mas sei que é pessoal Que a gente tem muito orgulho A gente tem muito orgulho Dos nossos números A gente tem muita convicção Do nosso trabalho Que se expressa Talvez os números Dentro do Banco do Brasil Então por isso Que a gente faz Essa demonstração aqui E mostra pra vocês Tá O que é Nesse processo todo Nesse trabalho todo Do software livre É muita coisa E é muito orgulho A gente ter isso Eu desafio Empresas outras Do mundo inteiro Pra apresentar Números que nem os nossos Essa produção Essa estrutura Tá E esse atendimento E essa disponibilidade Vencendo primeiro O preconceito interno Vencendo primeiro A cultura Dos colegas Que era uma cultura Que tinha Uma Um certo Era avesso Um pouco Ao software livre Fazendo essa discussão Rodando e mostrando O que O protagonismo Do conhecimento O domínio Do conhecimento É muito importante Na hora Que tu constrói Principalmente Que o Banco do Brasil É uma empresa pública E essa é a forma De uma empresa pública Dar um exemplo Pra sociedade Com convicção Com maturidade E principalmente Uma empresa que disputa Um dos setores Mais predatórios Que existe Na disputa hoje Na sociedade Que é O sistema financeiro Ter capacidade De apresentar Esses dados Esses números Entendeu Com orgulho E principalmente Pessoal Com segurança Porque quando tu fala Sistema financeiro Tu não pode deixar De falar Sobre segurança E a gente faz Essa transformação E constrói isso Com segurança Segurança para a empresa Segurança para o cliente Segurança para o tesouro nacional E segurança para a sociedade brasileira Então isso é muito importante Saber Mostrar esses números Mostrar Essa capacidade De mostrar Esse acúmulo histórico Que a gente tem Entendeu Que serve de exemplo Então isso é muito importante Essa convicção É muito importante Saber e olhar O caminho que se trilhou E o muito Que tem que chegar ainda Inclusive pessoal É o que eu volto A falar pra vocês Isso é uma vitória Do software livre Isso é uma vitória Da comunidade Isso é uma vitória Inequívoco Pra todo o mundo Pra todo o mundo E pra todo o mundo Como diz o Banco do Brasil Bom pra todos Dessa comunidade Que está aqui com a gente Participando Adiante Agora crescer um pouco aqui Vou passar pro Diniz Fazer o bate-papo Dele técnico Se não o coitado Não vai falar Vai ficar com os filhos De mim Muito obrigado Doralvino Belas palavras Fico até com poucas Pra dizer pra vocês Então vamos falar De sorteio Acho que pra isso Eu sirvo Vocês conseguiram Baixar o aplicativo? Quem conseguiu? Quem conseguiu Por favor Tem um link Chamado Desafio E aí vai ficar Um pinguim girando Então por favor Quem está com o pinguim girando Levanta o celular Mostra pra mim Tá todo mundo Com o pinguim girando? Legal Quem não está Tente continuar Baixando aí O aplicativo Ou entre no www.tecnologiasabertas.com.br Barra Fizzly Barra Fizzly Novamente E aí tem um link No final da página Desafio É só clicar nele Que também vai aparecer O pinguim girando Então vamos sortear agora Isso Todo mundo com o pinguim Girando Espera A Ana Paula Aqui A belíssima Ana Paula Vai fazer o sorteio Vai fazer o sorteio De uma camiseta Pode Pode sortear Ana Paula Não 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 É a rede do Fizzly Não está ajudando Então vamos lá Todos que estão com o pinguim girando Ganharam uma camiseta Tá bom? Parabéns a todos O Gabriel vai entregar a camiseta Pra quem Pra quem mostrar pra ele Que tá com o pinguimzinho Carregando Alguém mudou o pinguim? Senão a Ana vai clicando aqui Até alguém Alguém trocou de pinguim? Mais um Mais um Vai trocando Uma hora alguém vai ser sorteado Vamos lá Vai fazendo a palestra A gente vai sorteando Pessoal Como o Doralvino colocou A gente desde 2000 pra cá Nós tivemos muitos avanços Com software livre Muita tecnologia foi colocada Dentro do banco Pelos seus mais de 4 mil funcionários Que fazem parte da diretoria de tecnologia Que fica em Brasília Nós também temos tecnologia em São Paulo Rio de Janeiro Paraná Então tem uma galera muito boa Funcionários altamente qualificados Que se empoderaram Da tecnologia Apareceu alguém com camiseta No celular? Parabéns Palmas pra ele Você ganhou uma camiseta Quem quer participar Do sorteio do celular Tem que ficar até o final da palestra E aguentar a gente aqui falando E quem ganhou a camiseta Ainda está concorrendo ao celular Então Dentro do Banco do Brasil Toda empresa financeira Ela trabalha com mainframe Que são servidores de autoprocessamento Uma arquitetura Mainframe Não é uma arquitetura nem SISC Que é uma arquitetura X86 Que a gente tem nos nossos computadores pessoais E nem é uma arquitetura RISC Que são arquiteturas PowerPC Arquitetura Spark Então Eu estou falando do mainframe Que é aquele computador enorme Que processa Dentro dele tem Linux A gente tem várias partições Dentro do mainframe Com SUSE Que é um sistema operacional Que foi compilado Pra S390 E é possível se rodar sistemas Como os que estão ali elencados A gente também tem Debian Que Debian também É compilado pra S390 Mas majoritariamente A gente tem SUSE O ambiente high-end Seria o ambiente X86 Que a gente tem em casa Desktop Servidores A gente tem uma série De sistemas operacionais Like Linux Como Red Hat SUSE Debian Ubuntu Mas também majoritariamente A SUSE A gente tem um contrato de suporte Com a SUSE E elas E elas E essa empresa Nos provê Atualizações de segurança Atualizações de kernel Nos ajuda a fazer compilações Dos nossos produtos Pra rodar Com estabilidade Com segurança Porque o banco É uma instituição Que a continuidade do negócio É muito importante Aqui são vários softwares Que a gente roda OpenLDAP Apache Tomcat Squid Jumla Midweek Moodle OCS Que é pra inventários Dot Project Eclipse Tem milhares Red5 Alguém conhece Alguns softwares Que estão aqui elencados Levanta a mão Só pra eu ter uma noção Galera boa Parabéns Muito bem Pode passar por favor Foi o que o Don Alvino Falei Nosso ambiente hoje De automação bancária Pra negócio Atendimento Tá consolidado A gente só tem Linux Tudo isso aqui Roda em SUSE A gente tem muito Open SUSE Tem muito Open SUSE Em terminal de autoatendimento Tem muito SUSE Em servidor Mais de 7 mil Servidores são SUSE Mais de 40 mil TA São Open SUSE Mais de 100 mil Terminais São Open SUSE Em versão 11.1 Tá meio desatualizado Mas é porque Como tá estável A gente não Pra poder trocar 100 mil Computadores De sistema operacional Dá trabalho Vocês sabem né Trocar um já dá trabalho Imagina 100 mil E esse computador Geograficamente Tão em vários lugares Do país Então Um rollout Desse Custa E como tá estável Funcionando E atendendo o negócio A gente tem ciclo De 2 até 5 anos Pra trocação operacional O SUSE Tá na 13 né 13.2 Quem gosta de SUSE aqui Dos meus Dos meus Tamo junto Tamo junto Quem gosta de Ubuntu Pô Tá bem dividido né Quem gosta de Windows Pode passar por favor Nas estações A gente tem muito software De escritório Também rodando Tem o Inkscape Que é ótimo Pra fazer gráficos vetoriais A gente usa bastante Tem o Dia Que é mais ou menos Que é pra fazer diagramas O 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 Melhor Pra isso Na realidade Não é nem o Empresa É o É o É o Draw né É muito bom Tem o Que a gente Rescima financeiro A gente usa muito Calculador financeiro Então Ele emula A HP 12C Sensacional É 300 reais Uma calculadora Dessa né Então O cara tem ali No computador Ali no Linux Lá funcionando Perfeito A gente tem O OCS Rodando como cliente Tem o Firefox Que mais de 100 mil Terminais Só usam Firefox Que na minha Opinião Ele Ficou atrás Nos últimos dois anos Pro Google Chrome Mas agora De novo Ele atingiu a liderança Como um browser Estável Um browser Comprice Com HTML5 Porque agora Tá uma briga De egos Entre Apple Google E Microsoft Uns querem Dotnet O outro Que é HTML5 Do Like Apple A Google Que é Like Google Aí está entrando WebRPC Está entrando Vários padrões Para tentar desqualificar O Java Então está uma briga De quem vai pôr Seu padrão Então Hoje o Firefox Ele conseguiu Dentro dessa briga Sair na frente Porque ele Ele é compatível Com todas essas Tecnologias Inclusive A Oracle Vai descontinuar O suporte A Google Vai descontinuar O suporte A Java Dentro do Google Chrome A máquina virtual Não vai mais funcionar O pessoal vai ter que ir lá Em About Settings Mexer numa flag Dentro de vários parâmetros Para vocês aqui Vocês se viram Mas imagina Esse pós-vário Leu que acessa banco Que tem muita dor de cabeça Com máquina virtual Java Então isso vai Ser um Um incômodo E a Google Está muito forte Querendo acabar Com o Java E só operacionalizar HTML5 Então A gente vai ter ainda Muita confusão Tecnológica Aí E quem souber Aproveitar Esses ciclos E de ciclos Nessas descontinuidades Vai ganhar muito dinheiro Então a gente está Está com software livre Também desktop Assim Vários Pode avançar Aqui são Alguns padrões Que a gente usa PHP Java HTML5 A gente faz Muito CSS A gente hoje Vê que CSS Cada vez mais Estão brigando Para ser otimizado Com mini CSS Bootstrap GJQuery Com JavaScript Aí tem Headbone Tem Redis Nossa Tem uma infinidade De scripts De códigos Para Você poder trazer A camada De performance Do servidor Para a estação O teu computador É que está processando O dado Não é mais O servidor E aí ficam pesados Aí você vê JavaScript De um mega CSS Com linhas Intermináveis Por que? Porque a gente está procurando Computação distribuída Processamento distribuído Então Todos os softwares Que a gente usa Tem mais de 300 Aí vocês vão poder ver Pô, o banco usa isso Pô, eu também uso Pô, o banco Operacionalizou Esse produto Ah, não acredito Pô, o banco tem Está lá todos os softwares Que o banco utiliza www.tecnologiasabertes.com.br Barra Fisley Aí dentro de todo o conteúdo Tem lá Mapa de tecnologias abertas Inclusive tem um download Dessa apresentação Então Fiquem susa Que é só clicar lá E baixar Pode avançar A gente até brinca Pingoum com barriguinha verde Não é porque está com dor de barriga Não É catarinense É porque Não é catarinense É barriga verde, né? É porque ele está em produção E está estável Está todo mundo utilizando Quando ele está com a barriguinha azul Ele está em laboratório Ele está pré-produção Quando ele está com a barriguinha amarela Opa Faz muito tempo que ninguém Melhora o código dele Já está há 3 anos parado Tá Então um estudo Porque de repente pode ser Um estágio de ruptura De descontinuidade Quando está com a barriguinha vermelha Acabou Está descontinuado É bom tirar de produção Porque A gente vai ficar mais caro O suporte Vai ficar mais caro O empoderamento tecnológico O aprendizado Pode avançar, por favor Software livre É muito importante O apoio da gestão da informação Vocês sabem disso Os grandes métodos De gestão estratégica De conhecimento De qualificação da informação Esse monte de blá 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 De big data De dados não estruturados Saíram do software livre O media wiki é um bom exemplo O wiki hoje é Uma base fenomenal de informação Não estruturada Vocês sabem disso Tem muitos artigos replicados Tem muitos artigos replicados Muita informação Oblíqua Congruente Ou convergente Mas É isso que faz a gente ganhar Experiência Que faz a gente Ganhar conhecimento colaborativo É a informação Então o software livre Então o software livre ajudou muito Nesses últimos 10 anos A disseminação de informação E isso ajuda muito O banco no suporte As operações A todos os nossos roteiros Tudo que o pessoal faz Na produção Ah Para o Apache HTT ETC ETC EITD Apache Stop Para o MySQL Dá um select Faz um dump Copia um arquivo Onde que está O VAR www O HTPD Conf Tudo está Na nossa estrutura Na gestão de informação Dentro de repositórios Wiki Sensacional A gente tem mais de 80 mil artigos A Ana foi uma das grandes colaboradoras Pela disseminação Da cultura Wiki Dentro do Banco do Brasil E hoje a gente tem uma Informação perene Não depende de ninguém Eu não tenho que ligar Para o ramal do cara Para perguntar Onde que ele guardou Aquele arquivo No servidor Está tudo documentado lá Pode passar Agora eu vou passar Para a cheirosíssima Lindíssima Boníssima Ana Paula Barcelos Nossa analista de tecnologia Na gestão de construção De informação Que ela vai falar De um case muito legal Em Jumla Que ajudou muitos funcionários A se locomoverem Entre as mais variadas Independências do Brasil Que é o projeto Permuta Eu vou continuar Clicando ali Para sorteio Aí se alguém Presta atenção nela Se alguém mudar O pinguim Só depois levanta a mão Que a gente entrega Um brinde Tá bom? Beijo, gente Dá uma camiseta aí Para você? Daniel, Gabriel Já está aqui pra ele? Gente, boa tarde Obrigada por todos Estarem aqui Eu quero Parabenizar especialmente As mulheres Somos poucas ainda Na sala O ambiente de TI Ainda é um ambiente Muito masculino E muito machista Muitas vezes Mas a gente Está aqui em cima Para mostrar Que as mulheres Têm lugar na tecnologia Nós entendemos De código sim Nós somos profissionais Competentes E eu espero Que cada vez mais As mulheres Encarem esse desafio Que a gente tem muito Para contribuir Com a área Então vamos lá O Permuta O Permuta Para a gente É um dos principais Exemplos De como a gente Pode usar Ferramentas colaborativas Para incentivar o que? Justamente Esse espírito Do software livre Da colaboração Da construção coletiva Do fazer junto E chegar no resultado comum Como que funciona Por que Por que que foi lançado Permuta? Imagina o Banco do Brasil Uma empresa Que tem mais de 5 mil agências E a gente tem funcionários Escriturários e caixas Que são os nossos Primeiros cargos Que Às vezes eles passam No banco Alguém aqui é do Banco do Brasil? Vocês estão da agência? Não, desculpa Funcionário do Banco do Brasil Não? Ex-funcionário Então o que que acontece? A gente passa no concurso O banco nos manda Para a agência Ele não olha Onde que a gente mora Para nos mandar Para uma agência próxima Ele faz o que? Tem uma lista De classificação E à medida Que vai abrindo uma vaga Eles vão nos chamando Justo A gente quer assumir logo Então seja onde for O que acontece? Às vezes a gente tem Uma realidade Que eu tenho Pessoas que moram No interior Trabalhando em Porto Alegre E ao mesmo tempo Eu tenho pessoas Que moram em Porto Alegre E estão trabalhando No interior Como que essas pessoas A gente tem um sistema No banco de permuta Que essas pessoas Podem trocar Ah ok Você está aí Eu quero ir para E assim E eles trocam Só que Como essas pessoas Se acham? Como essas pessoas Conseguem saber Que tem um outro Lá que quer vir Para onde eu estou? Então Um funcionário De Campinas Usou o MediaWiki Nosso Wikibb Para criar uma ferramenta Com formulários Para fazer isso Lá na região deles Então ele criou Disponibilizou Para os colegas Da região E eles começaram A fazer isso Com muito sucesso Então no Wiki Eles começaram A se encontrar Nós vimos aquilo Lá na diretoria De tecnologia E pensamos o que? Não, para aí Isso é muito legal E está facilitando A vida das pessoas Então junto com a diretoria De gestão de pessoas A gente desenvolveu Eu desenvolvi com eles Eu e o Daniel Perboni Que é o nosso Outro analista Da nossa equipe A gente desenvolveu Permuta Ele é desenvolvido Em Diumla Permuta Ele ainda está Na versão 2.5 Do Diumla Mas a gente está Em um ambiente interno Então a gente não tem Problema de vulnerabilidade Com versão anterior E o que acontece? Hoje eles entram lá Vocês conseguem enxergar Direitinho Que é um formulário? Então no momento Que eles entram Automaticamente O sistema já vê Quem é que está logado Traz o nome A dependência que ele está E ele consegue informar Até 10 lugares Que ele gostaria de ir Isso gera Um grande banco de dados Um relatório De fácil consulta Para o usuário E o usuário vai lá E simplesmente consulta Peraí Quem é que está querendo Vir para cá? E eles conseguem Se trocar É uma coisa simples Uma ideia simples Mas uma ideia Foi desenvolvida Num software livre Foi desenvolvida Muito rápido Foi desenvolvida Sem um custo Para a empresa De desenvolvimento Além do custo Dos próprios Colaboradores E a gente teve Uma pesquisa Um mês atrás Foi publicada Pela gestão de pessoas Alguns relatos De pessoas Que foram beneficiadas E eu Vou dizer para vocês Confessar Que eu fiquei Bastante emocionada Quando eu li Porque eu li O relato De uma funcionária Por exemplo Que tem um filho Deficiente E que morava No interior E todo dia Perdia 3 horas De trânsito De deslocamento E através Do permuta Ela conseguiu Trocar Com outro colega Que também Tinha filhos Pequenos E quando chegava Em casa Já não conseguia Ver os filhos Que os filhos Estavam dormindo Então o que a gente Gosta de mostrar É isso De onde que Nasceu isso aqui Foram as cabeças Da direção geral Nasceu lá Da tecnologia Não Porque a gente Tinha uma ferramenta Colaborativa Desenvolvida Em software livre Com esse espírito Foi desenvolvido Foi possibilitado E está mudando A vida das pessoas Isso acontece Dentro do Banco do Brasil E isso pode acontecer Fora também Diniz Adoravir Vamos sortear mais uma? A gente sortiu Já eram umas 10 camisetas E quem ganhou Eu vou aguardando Que no final Vem aqui E recebe Vamos tocar a ficha Pessoal Próximo slide Voltando aqui Bom O que a gente está discutindo Agora Discutindo os 10 anos O que a gente tem Que estruturou E vamos discutir Como vamos avançar Pessoal Primeiro tendo certeza O seguinte Hoje Quando a gente analisa Dentro do banco A gente tem A declaração do banco Em relação Ao software livre O que o banco declara É essa questão fundamental É como o banco Vê oficialmente Insonalmente O software livre Ou seja É a questão É a questão da Perenidade da informação Mas o fundamental Pessoal Isso é a declaração Não é a declaração Do Doralvino Não é a declaração Do Diniz Ou da Ana É do banco do Brasil É a mensagem sonal De como o banco do Brasil Vê e trabalha isso hoje Isso é muito importante Isso cria valor 10 mil tava 15 ali E como é que a gente vê De forma clara E objetiva Pessoal É fundamental A gente ter presente isso Isso é um exemplo De empresa Adiante Os avanços Que a gente tem Então claros Ou seja É um acúmulo E um desenvolvimento Agora fundamental É a gente saber Que isso aqui É compartilhado O banco Nesse período Todo de 10 anos Em valores históricos Ele já economizou Com licenças privadas Em torno de 50 milhões De reais Em valor histórico E como o banco faz isso Participando de eventos Que nem esse Participando De uma série De outras formas Ele com o seu exemplo Com a sua participação Ele fortalece A comunidade Por que? Porque ele tem Esses avanços consolidados Dentro da empresa Adiante pessoal É Os avanços se dão De forma que a gente Vence um debate Dentro da empresa Um debate Que se trava A qualquer momento Por que? Porque o Banco do Brasil Quando faz um processo De discussão Se ele vai Implementar Uma determinada Tecnologia Dentro da tecnologia E com o cliente Ou seja Cartões Ou uma rede A rede de agências Ou área internacional A gente faz uma discussão Do maker buy Ou seja A gente vai comprar Ou vai construir Essa solução dentro Esse vai comprar Que tipo de solução Vai comprar Porque a gente sabe Muito bem a diferença De software livre E sabe que não é grátis E nem deveria ser Porque tem que se Premiar e retribuir A propriedade intelectual Então Essa discussão que faz A gente usa Esses conceitos Na discussão Porque esses conceitos Já são arraigados Já são consolidados Dentro do Banco do Brasil Adiante Tá É Saindo lá Da fase das trevas Até hoje Quer dizer A gente avança Com o software livre A gente contribui A gente colabora A gente desenvolve E a gente constrói Adiante Pra que a gente chegue Nos desafios Cada um de nós Lá dentro Como uma formiguinha Colaborando Construindo Coletivamente Esse processo Tá A gente coloca Esses desafios Hoje Pra nós Funcionários Pra sociedade E pra comunidade Ou seja A questão da diversidade Essa questão Da língua inglesa Tá O legado A manutenção do legado Essa é uma discussão Que é difícil Porque às vezes Essa discussão Pega muito Em determinados produtos Eu já até discuti com o pessoal E não vou Não vou entregar ninguém Mas já discuti aí Essa questão Da manutenção do legado Como a gente faz Essa discussão Como é difícil às vezes Porque uma empresa Que nem o banco Veja bem pessoal Disputando um mercado Que nem Que eu já disse pra vocês Que é um mercado Mais feroz que existe Mais predatório Que existe Que é o mercado financeiro A gente tem que estar Com essas respostas Assim cara Pra ontem Pra hoje Pra anteontem Pra disputar Com os outros bancos E provar Pra o sistema financeiro A importância E a solidez Do software livre Então às vezes Tem esse problema De discussão mesmo Realmente A questão do baixo custo É muito importante E os desafios Que a gente coloca Pro futuro é isso Ou seja Como é que faz A manutenção Como é que faz Essa relação Do bebê com a comunidade Entendeu E da confiabilidade Então são desafios Que eu não vou responder Aqui Porque eu quero Que você saia daqui Com essa meditação Que eu saia daqui Com essa reflexão Pra vocês pensarem Discutirem E aí fora Afirmarem Por quê? Porque a maior Instituição financeira Da América Latina Use o software livre Com esses números Com essa cultura Com esse avanço Mas a construção Do futuro A gente necessita Ter essa simbiose Com vocês Essa é a visão De comunidade Essa é a visão De compartilhamento Essa é a visão Generosa Do software livre É isso que a gente Tem que pensar Como construir Espaços A partir de agora Porque o Banco do Brasil É uma empresa pública É uma empresa Que é voltada Para a sociedade Trabalha Para a sociedade Brasileira E para a comunidade Também A comunidade Software livre Então a assunção Dessa responsabilidade A assunção Desse conceito De empresa pública Tem tudo a ver Com o software livre Tem tudo a ver Com sustentabilidade Que é a nossa missão E tem tudo a ver Com inovação Que o software livre Pode trazer Essa troca Essa simbiose Eu não sei se tem mais Uma tela Tem mais uma tela Para colocar os desafios Pode passar para a próxima tela E eu vou deixar agora aqui Parte do final Com o Diniz Mas deixando bem claro Para vocês todos Que o desafio É nosso O futuro começou E a gente tem que estar A altura da construção Desse futuro Pessoal De forma compartilhada Com inovação E com sustentabilidade Não chora Diniz Estudei em Faculdade Federal Pública Alguém aqui Estudou em São Carlos? O Fiscar? Tamo juntos também Então Tenho muito orgulho Do ensino público Ainda é um dos poucos Países que É gratuito Quem mais foi sorteado Aí? Aí Que bom Vocês podem levantar Para mostrar a camisetinha Não? É só mostrar o celular Filma aí Aninha Por favor É legal né Porque é diferente A gente está na era Da digitização Na era do mundo digital E é tão bom ver Que vocês baixaram O aplicativo Bebê no Fizzle Conseguiram conectar E foram sorteados Parabéns A quem foi sorteado E também a quem Será sorteado Continuem tentando acessar E fazer o pinguim girar E fica esperando Quais são os desafios Do software livre Nessa grande mudança Da tecnologia Nos últimos cinco anos Tantos dispositivos Conectados Hoje em dia Hoje geladeira Tem conexão Com a internet Hoje tem Carro Com conexão A internet Hoje tem Celulares 24 horas Conectados na internet O taxista Usa a internet Taxi Fica recebendo Aquelas mensagens Que a gente está Dentro do táxi E escuta Então Isso tudo É um empoderamento De tecnologias livres Que fizeram Com que esses avanços Se tornassem Mais rápidos E mais acessíveis A nós A massa Então Hoje se fala Tanto Quer dizer Há muito tempo Atrás já se falava De IPv6 Mas quem usa IPv6 aqui? Um número Bem restrito ainda Então Nós temos agora A internet das coisas Quem já ouviu falar De internet das coisas? Todos, né? É o fenômeno Das coisas conectadas De bilhões De dispositivos Conectados Eu Vou ter sete dispositivos Conectados Se o mundo São dez bilhões De pessoas A gente pode chegar A setenta Bilhões De dispositivos Na rede Então Esses são Grandes desafios Para as comunidades Open source Quem Conseguir Se aperfeiçoar Quem conseguir Entrar nesse mundo Vai ganhar muito dinheiro Nos próximos cinquenta anos Hoje Quase todas as empresas Para sobreviverem Elas tem que estar Conectadas Elas tem que ter Aplicativos Elas tem que ter Tecnologia digital E o software livre É capaz de prover Isso tudo Com sistemas analíticos A gente tem Hadoop A gente tem Open O Apache Spark A gente tem O Lucente Com Com ferramentas de Acabou o tempo Com ferramentas de pesquisa Então É isso que eu queria dizer Pode passar o slide Tem um mais dez Né? Né? As três As quatro Então essa é a conclusão Extrair Compartilhar informações Próximo Muito obrigado A todos A gente vai sortear Agora o celular Quem tá com o pinguim Girando? Pessoal Antes de sortear o celular A gente tá com os nossos Contatos ali Pra vocês manterem Contato com a gente Muito importante Tá? Manter o contato Inclusive Qualquer questão técnica Ou qualquer esclarecimento Ou até colaboração Que é muito importante A nossa relação Porque o que acontece É o seguinte Pessoal O princípio Que eu falei Da generosidade Do software livre E da comunidade Ela não é só Um processo De trocas Entre o que a gente faz Aqui Entre questões técnicas Porque a gente tem Que eu disse pra vocês Pessoal Nós estamos numa disputa Ideológica Hoje E mais do que nunca Entre a questão Do público e do privado E essa discussão Perpassa toda a sociedade Brasileira E aí no caso O Banco do Brasil Quando faz esse posicionamento Contribui nesse debate Mas principalmente A gente quer fazer aqui A discussão Que eleve o nível De consciência De todos nós Porque a discussão Grande que se coloca Hoje Da construção De um mundo melhor Ela passa fundamentalmente Pelo que? Pra as pessoas Assumirem o seu papel E a disputa nossa Se dá Na conquista De corações E mentes Porque essa Vai ser a grande Transformação Que a gente vai Construir A partir desse momento E não ficarmos Apenas assistindo O processo Diferente do que está acontecendo Aqui Na luta Que a gente está desenvolvendo Não existe Tiverem plateia E palco Todos nós Somos atores De forma passiva Ou de forma ativa A gente que escolhe A nossa posição E depois não pode Reclamar do resultado Então se a construção Do FISL E do software livre Chegou a esse patamar De todo esse tempo Aqui Porque tem uma comunidade Atuando Agora ela tem que crescer Ela tem que continuar Ela tem que se ampliar E nós somos Artífices desse processo Por isso vamos A disputa pessoal Não só a disputa De uma camiseta Ou de um debate Ou de um celular Mas a disputa Do nosso papel Nessa sociedade O papel transformador O papel protagonista E esse é o verdadeiro desafio Que se faz aqui Nesse momento Muito obrigado Pela atenção de vocês Ele vai fazer agora O sorteio do celular Pessoal Nós temos apenas um minuto Então vamos nessa Feche o aplicativo E abra novamente Não, as camisetas ganham Ah, tá bom Liberou geral aqui Agora vamos sortear Ela só me deu mais 30 segundos Então é o tempo De vocês se estarem Abrir Quem paga internet boa Vai conseguir Quem está na rede É outra coisa Tem que estar presente Aqui Então a gente vai sorteando Porque tem que estar presente Para ganhar Deu Atenção Saiu o primeiro número aí Vamos lá A Ana vai clicando aqui Quem aparecer Fala ganha o celular Calma Não Atenção Rodou o primeiro Ninguém Espera aí Espera aí Espera rapaz Ainda não Tá rodando aqui O bichinho Tá rodando o bichinho Aqui Alguém Sorteado Não Só um Só um Quem apareceu Apareceu o que Tá aqui Um identificador Aqui Não é camiseta Aparece um outro desenho Diferente de camiseta Quem apareceu Um pinguinzinho O androide Com o símbolo do banco Ganhou Esse aqui É esse aqui Pessoal Ah não Parabéns Não Vamos ver aqui A gente vai ver Quem se cadastrou Primeiro Aqui está o cadastro Aqui A gente vê pelo cadastro Os dois Pelo cadastro A gente vê quem ganhou Primeiro dos dois Parabéns a todos Aham